Inicialmente, era chamado de Núcleo de Pesquisas em Histórias e Quadrinhos da ECAUS. Começou a... ele iniciou em 1990. Então, os professores Valdomiro Vergueiro, Álvaro de Moya, a professora Sônia Bibi Luitem, o professor Cain, foram os quatro que criaram, organizaram esse núcleo. A ideia era ter um curso de Histórias em Quadrinhos. Com o tempo, o professor Moya se aposentou, saiu da USP, o professor Cain também, a professora Sônia Bibi Luitem também se aposentou, e o núcleo ficou desativado. O professor Valdomiro Vergueiro foi para a Inglaterra fazer o pós-doutorado dele. Então, ficou um tempo sem ter nenhuma atividade. Em 1999, o Valdomiro me convidou para a gente reativar, eu tinha terminado no ano anterior o doutorado, ele me convidou para a gente reativar esse núcleo de pesquisa. Então, a partir de 1999, a gente passou a fazer colóquios mensais, lá na USP, sempre tendo a apresentação de um trabalho concluído, de um trabalho de pesquisa concluído, podia ser um TCC, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e a discussão de um determinado capítulo de um livro que a gente escolhia para ser discutido ali nessas reuniões. Esse esquema continua agora, só que de forma virtual. Então, dia 5 de abril, nós vamos ter das 20 às 22 horas, o nosso, esse é o horário daqui, da Brasília, o nosso fuso horário, das 20 às 22 horas, a gente vai ter o colóquio, todo início de mês a gente faz essa reunião, nós estamos discutindo, vamos começar a discutir este livro aqui, Comic Studies, a Guidebook, que foi editado pelo Charles Hathfield e pelo Bart Beat, são dois pesquisadores importantes, os padrinhos, eles organizaram, editaram, então, cada capítulo tem um autor, nesse colóquio do dia 5 de abril, nós vamos, o professor Waldemir Vergueiro vai apresentar apresentar a introdução e o primeiro capítulo desse livro e vamos ter também, eu não sei ainda quem, que vai apresentar algum trabalho, alguém que recém se formou, graduação, mestrado, doutorado, vai apresentar também a sua pesquisa. Então, normalmente o nosso colóquio tem essas duas partes, a primeira parte tem a apresentação de uma pesquisa concluída, e a segunda parte é a discussão de um capítulo teórico. Esse livro aqui se encontra, o PDF dele, gratuito na internet. Então, provavelmente os autores abriram mão dos direitos autorais, tem uma série de autores que fazem isso, e a gente encontra o livro inteiro na internet. Além disso, a gente organiza as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Eu estou até com a camiseta aqui, da última, da sexta jornada, não sei se dá para ver. Dá sim, dá para ver sim. Que foi em 2018. Não, 2019. Foi em 2019. Internacionais, porque a gente costuma convidar pesquisadores de outros países, normalmente um do hemisfério norte e um do hemisfério sul, algum latino-americano, algum europeu ou americano, para participar, apresentar trabalhos. E aí a gente tem também as salas temáticas, onde as pessoas previamente escreveram artigos que foram avaliados, aprovados, e as pessoas apresentam para outros pesquisadores. A gente chegou a ter no auge, assim, mais de 300 pessoas participando desse congresso. No ano passado, como não era possível, por causa da pandemia, a gente fez as cyberjornadas. Então, foram três dias, menos trabalhos sendo apresentados, mas, mesmo assim, a gente fez, a gente manteve, né? E talvez essa estrutura das cyberjornadas possa conviver com as jornadas presenciais, depois da pandemia, a gente pode intercalar. Um ano fazer presencial, outro ano fazer virtual, até porque dá mais chances para as pessoas participarem, né? Não gasta com o transporte, não gasta com a alimentação, não gasta com a hospedagem. Então, eu acho que amplia mais a participação das pessoas, dos pesquisadores, dos professores, os orientandos, nesse evento. Então, eu não sei, eu acho que provavelmente em 2021 a gente vai repetir as cyberjornadas, porque provavelmente ela acontece em agosto, no final de agosto, no final de setembro. não vai ter muita gente vacinada até lá, acho que ainda vamos estar aguardando vacina, e tem a questão também do gasto, não estamos num aumento em condições de gastar com passagem, hospedagem, alimentação. A verba das instituições de fomento também diminuiu bastante, então, as pessoas também não podem contar com essa cobertura por parte da CAPES, do CNPq, eles estão com dificuldade financeira. Então, a gente faz isso, é um espaço para discussão teórica, para apresentação de trabalhos acadêmicos, e para esse intercâmbio de pesquisadores do Brasil inteiro e até de outros países. no último colóquio virtual que a gente teve, nós tivemos a apresentação de um professor brasileiro, mas ele estava em Leipzig, e ele participou lá de Leipzig, já era uma hora da madrugada, que eram nove horas da noite, e ele estava apresentando o trabalho. Então, dá essa maleabilidade, o Google Meet tem as suas limitações, mas facilita muito esse contato. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.